O Bruno de Chão O Bruno de Chão nasce em Pildo E o que eu quero pra pra mim ser explorador Assim como os dois pais também são, sei que sou Mas é do dia quem é você foi e não voltou Preciso sair e explorar esse mundo Pra mim é tão fácil como um piscar de olhos em segundos Meus pais me contavam sobre o outro Como essa pula é justo o que acabei de encontrar Uh, uh, em mim Mal Sinto a mágica Igual Meu coração Teleportar Não faz É real e mágica Pra entender um plano Teleportando De uma forma arcana Eu tô passando Eu tô indo explorar Viajar Descobrir Vou falar de mim É real É real É real Tá passando Piscou e sumiu Tô teleportando Tantos lugares que já fui Tanta gente que eu conheci Tão bonita luz Será que ela lembra de mim? Será que ela lembra de mim? Tá no espaço subscrito Não vou ser alguém Todos vão ouvir Meu nome não é Quais pousam sobre mim Leva Tantos 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 Oh, 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 oh